Olá tudo bem tudo bem com vocês então antes de ir para aulinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais deixe meu joinha clica no sininho para receber todas as minhas notificações gente me siga lá nas redes sociais eu deixo o link aí abaixo na descrição tá bom e se você quiser fazer uma pequena doação para o canal aí abaixo tem um coraçãozinho que está escrito valeu muito obrigada para vocês que fazem a doação e seja membro do meu canal seja membro do meu canal lá tem um e-book tá que eu fiz de passo a passo tá então olha só você que compraram o meu e-book vai estar levando quatro passo a passo de blusas exclusivas mais quatro bônus olha só que maravilha e também tem outras peças também tem você pode adquirir o seja membro intermediário ou com o iniciante tá bom aí você pode estar vendo lá passo a passo de blusas e de outras peças também tá bom então bora lá para aula e hoje eu vou fazer um ponto triangular já com acabamento tá em relevo em um ponto aranha ok então eu vou estar utilizando essa linha que é 100% algodão tá essa linha vai com agulha número 3 que é de 2.3 milímetros e o tex 294 eu vou estar utilizando uma agulha de número 5 tá que é de 3 milímetros ok então aqui eu vou começar fazendo assim começo e dá um pouquinho mais zoom aqui tá para vocês verem certinho e aqui eu vou fazer uma correntinha duas três três e quatro cinco seis sete aqui na primeira é um ponto baixíssimo aí aqui eu aperto tá e eu quero assim uma duas três correntinhas então aqui um ponto alto é uma correntinha e aqui mais dois pontos altos e tá então esta é a primeira carreira é bom carreira dois correntinhas um dois três quatro cinco seis correntinhas vou virar e tá então aqui no ponto seguinte meio ponto alto e meio ponto alto e uma laçada então aqui ó nesse ponto alto vou pegar aqui por trás em relevo e tá aqui eu puxo a laçadinha e faço um ponto alto duas correntinhas dou uma laçada agora eu vou voltar para para este ponto alto aqui então aqui eu pego assim tá aqui eu puxo e faço um ponto alto ok ok e aqui para terminar no último ponto e meio ponto alto tá bom e a segunda carreira então agora carreira três um dois três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui aqui ó e aí PLO e onde tem esse meio ponto alto aqui eu vou repetir meio ponto alto e aí Ó tá aqui eu vou dar uma laçada e aqui nesse ponto alto em relevo nesse primeiro eu vou pegar pela frente e faço um ponto alto em relevo é uma duas três quatro cinco seis correntinhas bom então aqui nesse ponto alto em relevo tá bem aqui escondidinho aqui atrás tá eu faço um ponto alto em relevo pela frente ok e aqui eu termino neste pontinho tá no meio. Alto é só fazer meio. Alto novamente nesse mesmo lugar então vai ficar assim o ok a carreira 4 uma duas três quatro cinco seis correntinhas toda vez que eu for começar eu vou começar com seis correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar meio. Alto ok e aqui eu vou dar uma laçada aqui nesse ponto alto em relevo eu vou pegar aqui por trás ó e aqui eu faço novamente meio. Alto é um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas aqui eu vou dar uma laçada aqui nesse ponto alto em relevo eu vou pegar ele por trás é um ponto alto em relevo ó e aqui onde tem meio. Alto é só repetir meio. Alto a carreira 5 uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui eu vou fazer meio. Alto ponto alto e bem aqui em cima do meio. Alto tá aqui no ponto alto eu vou fazer novamente meio. Alto é uma correntinha vou pegar aqui neste ponto alto e vou fazer um ponto alto em relevo pela frente corrente ok ok aqui e aqui é uma duas três quatro cinco seis correntinhas bom então aqui olha só neste ponto alto o meio. Alto é uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto em relevo ó e aqui no último ponto ponto alto e meio. Alto o meio. Alto o ok é bom carreira 6 1 2 3 4 5 6 correntinhas vou virar então novamente aqui no mesmo lugar meio. Alto ponto alto e aqui no ponto alto em relevo ó e eu vou pegar aqui por trás assim tá desta forma então aqui eu faço um ponto alto em relevo ok vou fazer aqui uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui onde tem esse meio. Alto eu vou pegar ele em relevo também por trás e assim desta forma aqui um ponto alto tá uma duas três correntinhas então agora eu vou pegar essas três correntinhas aqui assim e as três lá é essas três carreiras de correntinhas e faço um ponto baixo aqui tá uma duas três correntinhas bom então aqui ó neste ponto alto eu vou pegar em relevo por trás e aqui ó e aí aqui eu faço uma duas três quatro cinco seis correntinhas tá então aqui ó aqui ó e nesse meio. Alto eu vou pegar em relevo ó e aqui eu faço um ponto alto e aqui para terminar aqui nesse meio. Alto meio. Alto e vai ficar assim então aqui eu já estou aumentando tá bom carreira 7 é igual a carreira 4 tá bom então aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui ó e neste meio. Alto e meio. Alto e meio. Alto e uma laçada aqui no ponto alto um ponto alto em relevo e uma correntinha então aqui eu dou uma laçada aqui eu faço um ponto alto em relevo e uma correntinha então aqui novamente ó e neste ponto alto um ponto alto em relevo uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas então aqui no ponto alto eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto em relevo pela frente e aqui eu termino com meio. Alto e tá vai ficar assim ok então agora a carreira oito que vai ser a mesma da carreira 5 uma duas três quatro quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui no meio. Alto meio. Alto e aqui no ponto alto e aqui no ponto alto é uma correntinha e aqui no ponto alto e olha só aqui ó tá no ponto alto eu faço um ponto alto em relevo em relevo por trás tá uma duas três quatro cinco seis correntinhas então bem aqui no meio tá então aqui eu dou uma laçada pego este ponto aqui esse ponto alto e vou fazer um ponto alto em relevo por trás faço duas correntinhas correntinhas e aqui nesse ponto alto tá se você quiser virar assim para pegar ele e aqui é só fazer novamente a mesma coisa um ponto alto em relevo tá bom então agora é só repetir um dois três quatro cinco seis correntinhas então aqui novamente ó neste ponto alto meio ponto alto e meio ponto alto e meio ponto alto e uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto alto em relevo por trás tá e aqui no meio ponto alto e meio ponto alto ok então agora carreira nove vai ser igual a carreira seis tá então aqui é uma e uma e uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui no meio. Alto meio ponto alto e meio ponto alto e meio ponto alto e aqui no ponto alto um ponto alto e tá então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas então aqui neste meio ponto alto está escondidinho aqui atrás eu vou pegar em relevo aqui e faço um ponto alto tá vai ficar assim ok aqui eu vou fazer três correntinhas e pego essas três correntinhas aqui ó e aqui eu faço um ponto baixo Ok então aqui novamente uma duas três correntinhas então aqui ó neste ponto alto eu vou fazer um ponto alto em relevo uma duas três quatro cinco seis correntinhas então aqui ó nesse ponto alto é só fazer o ponto alto em relevo novamente ok e agora eu faço três correntinhas eu pego essas três laçadinhas aqui ó tá essas três carreiras das correntinhas uma duas três correntinhas e aqui eu termino fazendo então aqui neste ponto alto um ponto alto em relevo tá uma duas três quatro cinco seis correntinhas então aqui no meio ponto alto que está escondidinho aqui passa um ponto alto em relevo e aqui no último ponto que é o meio ponto alto faço meio ponto alto aqui tá então sempre que eu for aumentar eu vou aumentar com igual a carreira quatro tá igualzinho sempre vou aumentando assim dessa forma tá ele vai ficando assim ok então é só ir repetindo fazendo a mesma coisa tá então aqui uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui onde tem um meio ponto alto faço meio ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto em relevo em relevo por trás um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas aqui nesse meio aqui nesse ponto alto faço um ponto alto em relevo em relevo tá então aqui uma correntinha e aqui nesse ponto alto eu faço um ponto alto em relevo ok ok então é quando vocês forem fazer outra carreira aqui vocês tem que fazer o ponto x em relevo faz um ponto alto em relevo uma é duas correntinha e o ponto alto em relevo tá formando o ponto x ok igual eu fiz aqui no meio ó igualzinho tá bom então aqui continuando continuando é uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas então novamente aqui eu vou pegar em relevo o ponto alto em relevo o ponto alto em relevo uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas então aqui no ponto alto o ponto alto em relevo e aqui para terminar e aqui no meio ponto alto e meio ponto alto e vai ficando assim ó desse jeito na parte de trás e na parte da frente assim tá tudo em relevo em relevo ok então é só seguir fazendo esta carreira tá e as demais ok bom então essa carreira aqui é igual a carreira seis tá se caso vocês forem terminar e é só terminar assim ó então aqui eu faço um dois três quatro cinco seis correntinhas vou virar tá aqui eu faço meio ponto alto e aqui um ponto alto em relevo pela frente tá uma duas três correntinhas e aqui nessa argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu pego em relevo pela frente fazendo ponto alto uma correntinha correntinha e aqui eu faço novamente um ponto alto em relevo e agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo três correntinhas aqui o ponto alto em relevo é só repetir uma correntinha aqui o ponto alto em relevo tá e olha só vai ficando reto aqui então aqui para terminar eu faço uma duas três aqui o ponto alto em relevo e aqui o meio ponto alto tá assim ok e olha só como ele fica ele fica assim ó todo em relevo e aí tá então é isso se vocês gostaram já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí